Boa família, este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações mano, no final de cada vídeo vai ter ali ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também, se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa, e tamo junto, tá ligado né? Mano, deixa eu contar esse dia, pelo amor de Deus, mano, eu vou contar, aí galera, diz que nós quer, que é história, eu vou contar, eu não vou deixar ele contar, porque ele vai contar mentira, aconteceu o seguinte, a gente foi pro Rio pra nós trampar lá, aí tava eu, o Fabinho, o Raid e o Lout, não sei se vocês flagram, Lout, que ele estourou num bagulho da prévia do Neo Beats lá, que o Neo Beats soltou uns sons lá, pá, na competição, é, aí tipo assim, nós foi pra uma trip lá, ficamos lá uma semana, mano, no primeiro dia, mano, esse moleque cismou que queria ir pra praia, e antes da gente sair, a mãe dele, é, a mãe dele falou comigo, é, a mãe dele, não deixa ele entrar na água, eu falei, não, beleza, tio, vou deixar não, pá, pisamos lá na casa que nós ia ficar pra gravar o Fabinho, vamos pra praia, aí foi geral, mano, nós entrou, pá, nós no raso, esse moleque começou a dar umas braçadas, a maré começou a puxar ele, aí nesse aí começou a gritar, mano, socorro, eu tô fogando, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, ô, o segurança lá, o guarda-vidas, pegou no braço dele, guarda-vidas é foda, o cara pegou, é, o cara pegou no braço dele, mano, falou assim com ele, qual é, rapaz, bota o pé no chão que você tá no raso, ele, tô não, tô não, tô não, o cara, bota o pé no chão, ele botou o pé no chão, tava no raso, mano, o menor nem tava se afogando, o pior de tudo, tá vendo esse óculos aí, ele perdeu na água, ficou sem óculos, 10 minutos depois, uma mina grita no meio da praia, ó, quem perdeu um óculos aqui, ó, mentira, mentira, e nesse dia aí minha mãe tinha ligado pra mim, na hora que eu, ela ligou pra mim e falou assim, ó, não entra na água, você vai afogar, falei, tá bom, desliguei, entrei na água e afoguei, caralho, caralho, o pior, mano, que tipo assim, ele tava no raso, e ao invés de nós ficar, pô, ajuda ele, nós tava rindo, mano, que tipo assim, segurança lá, o cara lá pegando o braço dele, bota o pé no chão, o cara, ó, você tá no raso, ele, não, eu tô afogando, me ajuda, me ajuda, Não, esse vídeo tá afogando mesmo, se afogar no raso, o cara ia morrer no raso, mas quem não manja mesmo nadar do bagulho, afora, mano, aí tá em praia de surfista, praia de onda, pulou, deu duas braçadas, amarela e levou, deve estar com a tiara, tá ligado? Lá em Terói, nós tava lá na Music Pro, nós ficou uma semana lá, nós tava lá nessa tripa aí, foi lá que nós ficou, Mano, a onda lá é muito forte, mano, eu não sabia, só entrei, primeira vez que eu... Você distribui na Music Pro? Não, agora não, agora distribui pela Sinfônica agora, pode crer, a primeira vez que eu vi uma piscina, tá ligado, tipo assim, eu já achei que era tudo do mesmo tamanho, aí eu vi, fui no comecinho, aí o bagulho tava aqui, aí eu falei, tá bom, da hora, piscinona, grandona, que nós foi num jogo, tá ligado, cara, que era um contra, que nós ia fazer a rua de cima com a rua de baixo, nós alugou um clube e, mano, mó resenha, aí eu, pá, tá aqui suave, pulei, já pulei no fundo, quando eu pensei, senão o fundo me afogou, e eu, mano, e eu gritando, pulava aqui assim, ó, uau, o pior era ver todo mundo conversando assim, ninguém virava pra trás pra olhar pra mim, tá ligado? Tipo assim, aí na hora... E você tava afogando também? Tava, e na hora que eu apaguei, que alguém viu, tá ligado? E pulou pra me salvar, tá? Aí, mano, quando eu pensei que não, eu acordo... Você desmaiou? Aham, aí eu acordei e um amigo meu ia fazer boca a boca, aí eu já acordei... Acordei, sai daí, pô! Aí você acordou, né, viado? Aí você acordou, né? Muito... Aí ele acorda! Aí ele acordou, né? Aí ele acordou, né?